Fala galera! Uma das partes do mundo menos estudadas pelos biólogos são as profundezas dos oceanos. Mesmo já estando no século XXI, a humanidade infelizmente não é capaz de estudar minuciosamente o fundo do mar a uma profundidade de milhares de metros da superfície d'água, o que é uma pena, até porque lá vivem algumas das criaturas mais interessantes e assustadoras de todo o planeta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os representantes mais incríveis do mundo das profundezas marítimas. E deixe nos comentários qual o animal que você mais gostaria de ver com seus próprios olhos, se você é claro, tiver coragem de sobra para isso. Então, bora começar! Medusa Coronata Esta criatura nunca viu a luz solar, mas seu brilho pode muito bem ser confundido com o tipo de luminária laranja avermelhada iluminando as misteriosas águas escuras do oceano. A Medusa Coronata, da espécie Atola Weavley, vive na chamada Zona Batial, isto é, a uma profundidade de 1 a 4 mil metros, onde quase não há luz do dia e a pressão é bastante elevada. Essa criatura pode ser encontrada em qualquer oceano do mundo. Todas as espécies de águas vivas que pertencem a esta família são capazes de emitir uma série de flashes de luz, mas apenas a Coronata usa esses flashes para propósitos muito específicos. Essa água-viva começa a liberar pulsos brilhantes quando atacada, para atrair instantaneamente os inimigos naturais do seu predador, ou seja, outros peixes maiores. Assim, a água-viva acaba tirando vantagem da confusão criada entre os predadores e foge às escondidas. O interessante é que ela não usa seu brilho para caçar. Para isso, ela usa seu único tentáculo longo, como um tipo de varinha de pescar. Carambola do mar À primeira vista, esta criatura estranha pode facilmente ser confundida com um globo iluminado de balada. Ah, disco, disco! Come on, you get the disco! Conheça a carambola do mar, ou água-viva de pente, que se parece muito com uma medusa, mas na verdade não é. A diferença é que ela não tem ferrão. Assim, o animal simplesmente engole a presa com sua boca enorme, basicamente como uma jiboia. E o apetite dessa criatura é voraz. Sob condições favoráveis, a carambola do mar pode comer por dia uma quantidade equivalente a 10 vezes o seu próprio peso corporal. O mais interessante é que esse animal marinho em comum tem um corpo translúcido em forma de barril, que brilha no escuro com todas as cores do arco-íris. E isso não acontece graças aos fotóforos, como é o caso de muitos outros peixes de águas profundas. Acontece que a difração usual de luz ocorre nas placas de remo dessa criatura. Ou seja, isso tudo é ilusão de ótica. A maioria das carambolas do mar vive a uma profundidade de 700 a 1.000 metros, mas algumas espécies descem muito mais abaixo. Aranha do mar Provavelmente muitos aracnofóbicos sabem que praticamente qualquer aranha pode ser facilmente espantada com a ajuda da água, até porque elas geralmente odeiam isso. Mas o grande problema é que também existem aranhas no oceano, o que dá a ela uma vantagem extra, em comparação com seus parentes terrestres. Algumas podem ter pernas que medem até 50 centímetros de comprimento. Além disso, suas oito patinhas não são necessárias apenas para se mover rapidamente no fundo do mar. O fato é que é através dos buracos nas patas que o corpo da aranha do mar recebe oxigênio. À medida que envelhecem, esses poros tornam-se tão grandes que os cientistas até os comparam a buracos em queijo suíço. As aranhas do mar são um exemplo típico do chamado gigantismo do mar profundo. Os cientistas sugerem que sua existência está associada a temperaturas extremamente baixas nas profundezas do oceano. Nessas condições, animais maiores desenvolvem um metabolismo muito lento. Isso os ajuda a gastar menos energia para sobreviver e assim consumir doses mínimas de oxigênio e alimentos. Até porque isso tudo nas profundezas é muito escasso. Peixe-ogro Provavelmente, ninguém aqui gostaria de encontrar cara a cara com essa coisinha linda. Nem mesmo no pior pesadelo. E embora seu tamanho não seja colossal, para muitos habitantes do fundo do mar, este peixe é o predador mais temível. Por exemplo, para lulas e camarões, que são simplesmente engolidos sem mastigar, esta criatura vive a uma profundidade de cerca de 5 mil metros. Por isso, ainda é muito pouco estudada. Ele também tem os dentes mais longos do que qualquer animal marinho quando medido em proporção ao seu corpo. As presas desse peixe adulto são tão grandes que ele nem consegue fechar completamente a boca. O peixe-ogro tem até buracos na cabeça, que se formam devido à perfuração com as próprias presas enormes. Não é de se surpreender que, às vezes, esse peixe possa se alimentar de presas muito maiores do que ele mesmo. Peixe-diabo O peixe-diabo, também conhecido como tamboril ou peixe-pescador, é definitivamente o peixe mais famoso de águas profundas do mundo. É sobre suas mandíbulas monstruosas que imaginamos quando ouvimos sobre os terríveis mistérios dos oceanos. A propósito, um fato curioso é que todas as fotos assustadoras mostram apenas fêmeas de tamboril. Isso porque os machos são minúsculos e levam um estilo de vida parasitário no corpo da fêmea. Assim como muitos inquilinos no fundo do mar, os peixes-diabos praticamente não são estudados pelos pesquisadores. E quase não existem fotos reais deles em condições naturais. Até porque essas criaturas vivem em uma profundidade de 800 metros. O cartão de visita mais reconhecível do peixe-diabo é a sua varinha de pescar com uma lanterna na ponta que fica na cabeça. E claro, esses peixes usam essa ferramenta para atrair suas presas. O mais interessante é que essa parte do corpo é uma glândula especial que o peixe tem em total controle. Sabe como? Apenas contraindo e expandindo os vasos sanguíneos. A armadilha de ataque é a seguinte. O peixe-diabo nota uma vítima em potencial por perto e acende a lanterninha para atrair a presa, que cai imediatamente na sua boca enorme com dentes afiados. Até o momento, há mais de 350 espécies distinguidas na família do tamboril. Provavelmente há muito mais delas. Afinal, com o desenvolvimento da tecnologia de pesquisa, os cientistas continuam fazendo descobertas cada vez mais surpreendentes. Em 2014, por exemplo, cientistas do Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey desceram a 600 metros de profundidade no cânion submarino de Monterey e tiraram as primeiras fotos desse peixe assustador. Conheça o diabo negro do mar, conhecido pelo nome científico Melanocetus johnsoni, que raramente se aproxima da superfície d'água. Uma característica interessante deste peixe é que ele tem um estômago muito elástico, que se estende tanto que cabem presas muito maiores que o próprio predador. Por exemplo, alguns diabos negros do mar, com pouco mais de 8 centímetros de comprimento, foram encontrados com enguias de 12 centímetros na barriga. A propósito, é o diabo negro do mar que aparece no famoso filme animado Procurando Nemo. Isso acontece no momento em que Marilyn e Dory nadam em busca de uma máscara perdida no abismo. É exatamente a luz desse peixe feio que ajuda os amiguinhos a lerem o endereço onde Nemo foi levado. Peixe Dragão Abissal O próximo habitante das camadas profundas do oceano pode muito bem concorrer com o Coringa pelo título do sorriso mais terrível. Trata-se do peixe dragão, cujo comprimento modesto de 10 a 15 centímetros não diminui em nada sua sede por sangue. A primeira coisa que chama mais atenção nele, é claro, é o tamanho das presas. Mas, se olhar bem de pertinho, perceberá que elas também são transparentes. Sabe por quê? Alguns cientistas sugerem que foi assim que a mãe natureza quis tornar o sorriso mortal do peixe dragão invisível para suas vítimas. Uma teoria brilhante, não acha? Tudo isso para não assustar a presa no momento mais crucial, ou seja, a hora do ataque. Esse peixe assassino, portador de um sorriso único, também atrai as presas de uma maneira muito inteligente. Para fazer isso, o corpo do peixe dragão tem fotóforos vermelhos e azuis, que ficam localizados diretamente sob as órbitas oculares. Aliás, esse peixe também sabe iluminar o próprio corpo. Muito provavelmente essa função é usada exclusivamente durante a época de acasalamento. Os cientistas agora estão estudando cuidadosamente a composição dos dentes do peixe dragão abissal para tentar aplicar essa técnica na criação de novos materiais. Se eles conseguirem reproduzir a composição resistente e transparente das presas incomuns destes peixes, então isso pode revolucionar a indústria global. Lula de Humboldt Acredite, depois dessa informação sua vida não será mais a mesma. Provavelmente todo mundo já viu lulas gostosinhas, que sempre vão nas receitas de saladas e paedias mediterrâneas. Nem dá para ter medo dessas criaturinhas minúsculas, mas existem mais de 250 espécies de lulas que ninguém aqui vai gostar de conhecer. A chamada lula de Humboldt é um verdadeiro pesadelo para pescadores, que a chamam carinhosamente de demônio vermelho do oceano. Isso porque esses animais incomuns são capazes de mudar rapidamente a cor do corpo durante a caça. Essas criaturas podem pesar o mesmo que uma pessoa, ou seja, cerca de 50 quilos, e atingir quase 2 metros de comprimento, e vivem frequentemente em profundidades de até 700 metros. Mas isso não impede em nada que alguns países, como o México e o Peru, pesquem ativamente as lulas de Humboldt. Essas criaturas são predadores habilidosos, que se movem em cardumes gigantescos a uma velocidade de mais de 20 km por hora. Muitas vezes, têm um comportamento bastante agressivo e até canibal. Também já foram registrados casos de ataques de lulas gigantes contra mergulhadores. Lula de Vidro Mas também não são todas as lulas que se parecem com monstros alienígenas mostrados nos filmes de ficção científica. Veja só esta adorável criatura das profundezas. Ela parece mais um balãozinho transparente, com olhos fixos e crista de pássaro. Esse corpo em comum ajuda a lula de vidro, cujo nome científico é Taonius borealis, a permanecer o mais invisível possível em um ambiente onde qualquer sombra ou fonte de luz pode terminar em um massacre brutal. Essas criaturas passam seus primeiros meses de vida nas camadas superiores do oceano, e quando adultas, vivem mais perto do leito marinho. Elas caçam sem fazer nenhum esforço, apenas ficam paradas na água perto das rochas. Peixinhos pequenos, em busca de abrigo e proteção, não veem essas lulas transparentes e acabam caindo na armadilha mortal. Monstros do Recife A propósito, criaturas estranhas e assustadoras não habitam apenas o fundo do oceano. Algumas delas vivem muito mais perto da superfície, e agora mostraremos as mais interessantes. Por exemplo, o peixe-sapo da família Antenaridae, da mesma ordem que o peixe-diabo. Entre os representantes do tamboril, esta é a única família que vive nos recifes, e não nas profundezas escuras do mar. Existem mais de 150 espécies de peixes-sapos, e todas elas têm uma aparência muito incomum que as ajuda a se disfarçarem facilmente. Alguns desses peixes, por exemplo, parecem mais como uma rocha coberta de algas marinhas. Outros são como um grande coral vermelho. Esses peixes levam um estilo de vida bastante sedentário, por isso, no seu caso, uma hábil camuflagem desempenha um papel importante na caça e sobrevivência. Já a sua característica mais interessante são as barbatanas inferiores, com as quais o peixe caminha pelo leito marinho como mamíferos de quatro patas. Temos certeza que você nunca viu um tubarão assim antes. Esses peixes são encontrados em águas rasas, nos mares das zonas temperadas e tropicais, e também são excelentes na arte da camuflagem. Chega até a parecer que seu corpo dissolveu no fundo dos recifes de coral. Não são raros os casos de ataques de tubarões tapete a pessoas que acidentalmente pisam neles em águas rasas. É praticamente impossível notar esse camaleão do mar. Os vermes bobits marinhos da espécie Eunice afroditóis parecem inofensivos, embora nojentos, mas nem tudo é o que parece. Na verdade, apenas uma pequena parte de seu corpo se projeta para fora. Os outros dois ou três metros do corpo se escondem debaixo do leito marinho, à espera de uma vítima ingênua. Assim que a pessoa se aproxima do verme, ele a agarra, paralisa com uma toxina e arrasta para sua toca. Ainda bem que esses bichos só existem no aquático. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma